Então, eu agradeço muito pela honra e o respeito que vocês nos dão. Estamos até realmente endividados com vocês. Muita gratidão por nos receber aqui para falar o Bhagavad Gita. As grandes personalidades são reconhecidas pelos seus próprios bons atos. Então, como oferecer respeito? Mahaprabhu diz que a gente deve oferecer respeito e honra para todas as divas, todos os seres vivos. Porque Swayam Bhagavan, Krishna, mora no coração de todos os seres viventes, de todas as almas, de todas as entidades vivas. No Bhagavad Gita, isso é descrito com clareza. Bhagavan diz, eu estou presente em todas as entidades vivas. Então, as pessoas que têm essa realização espiritual, que são o Samadarshi, elas veem Krishna em todo lugar. A gente vê que todos são iguais. Obteremos um dia essa qualificação de perceber que todos são iguais. Quando a gente chegar nessa concepção, nessa consciência, a nossa vida será de fato bem-sucedida. Para dar êxito para a sua vida, você precisa finalmente compreender que todos são iguais e que Krishna está dentro de cada um. Mahaprabhu diz isso. Seja tão tolerante quanto uma árvore, mais tolerante que uma folha de grama. Respeite a todos e não fique ansiando pela sua própria reputação e receber respeitos. Faça isso e continuamente fale sobre Deus, pense em Deus, lembre de Deus. Nama Sankirtan Somos todos servos do Senhor. Divera Swarupa, Rhoi Krishna, Nita Yandas. Nós somos eternamente servos do Senhor. Somos seus servos eternos. A forma original da Diva, Diva Swarupa, é ser servo do Senhor Krishna. Mas nós nos esquecemos de Bhagavan e estamos agora vagando nesse mundo material, na existência material. Por isso esquecemos de nós mesmos. Estamos intoxicados com o nosso arrancara, o ego material, o falso ego. Eu estava falando para vocês que muitas vezes a gente fica intoxicado por quatro coisas materiais. Aham, cara. Aham significa eu sou. E cara, aquele que faz a ação. Eu sou aquele que faz. Sou eu que faço as coisas. Eu que crio. Eu que destruo. Eu, eu, eu. Você acha que você também tem o direito de desfrutar das coisas. Porque você faz, entende? Supostamente. Então as divas não são as desfrutadoras. As divas, as almas individuais são desfrutadas. Mas por conta da potência ilusória material, maia, a gente pensa que é aquele que faz. As divas pensam. Eu sou quem está fazendo isso aqui. Mas, na verdade, nós não somos os autores das ações. Não somos nós que fazemos. A única pessoa que faz tudo é Bhagavan. Quando a gente conseguir entender isso dentro do nosso coração, poderemos honrar todos com igualdade. Amariná manadená. Você não vai ficar ansiando pela sua própria reputação. Se você recebe respeito e reputação, ok. Você só oferece para Bhagavan. Mas você não fica ansiando por isso mais. Porque arrancara, ego, ele vai aparecer e você vai cair. Então é por isso que é preciso oferecer tudo para Bhagavan. Na Gita, Bhagavan diz. O que quer que você faça? Ofereça para mim. Tudo que você fizer, falar, comer, ver, ouvir, pensar, planejar. Tudo, tudo ofereça para mim. Então quando você cozinha, por exemplo. A gente faz alguns vegetais, um sabdi. Uma mistura de vegetais, de legumes. Mas se você, antes de comer, oferecer isso para Bhagavan, e só depois aceitar isso, você vai estar aceitando sua marra apressada, sua grande misericórdia, os remanescentes do seu próprio coração, do seu próprio amor. Então na Gita, Bhagavan declara. Se você não oferece algo para mim, antes de comer, você está comendo, na verdade, apenas pecados. É por isso que a orientação é que a gente sempre ofereça tudo para Bhagavan. E assim poderemos nos libertar dessa concepção material, da existência material. Os Upanishads explicam, Deus nos dá tudo e nós devolvemos para Ele. Se você não devolve para Ele o que Ele te dá e você pega para você mesmo, quando você utiliza para o seu desfrute próprio, pessoal, para seus motivos egoístas, você passa a ser considerado um ladrão, Bhagavan diz, a pessoa que usufrui de algo que não é dela é um ladrão. Então você está roubando. Portanto, se você não oferece as coisas para o Senhor antes de usufruir, e você pega para si mesmo, você, na verdade, está plantando e colhendo atividades pecaminosas. Portanto, tem uma arte para poder sobreviver nesse mundo. Existe uma arte de viver. As pessoas que ficam aqui, com certeza, têm que respirar para sobreviver, não é? A gente tem que respirar, trabalhar, viver. Então, qual é a arte por trás disso tudo? É oferecer tudo para Deus, para Bhagavan. Quando você oferece alguma coisa para Deus, não existe mácula ali, não existe falha. E não pense que você é quem está fazendo. O único que faz as coisas é Krishna. Tudo o que você fizer, ofereça a mim, essa instrução. Veja, esse Senhor, como Ele é humilde, as coisas que Ele falou aqui, Ele disse que Bhagavan deu para Ele e Ele está oferecendo de volta. Então, por favor, aplausos para esse Senhor dessa família. Por vários dias já estamos aqui. E Ele está servindo, Hari, Guru, Vaishnavas, Deus, o Mestre e as pessoas. Todos estão seguindo todos os rituais nesses dias todos. Então, uma salva de palmas para toda essa família tão dedicada. Bhagavan, Deus, fica muito satisfeito quando a gente faz essa prática espiritual, essa adoração a Ele. Porque o que o patriarca ou a matriarca da família estiver fazendo, todo o resto da família vai seguir. Então, a esse Senhor, a esposa dEle, eu oro para que Bhagavan continue dando oportunidade para vocês viverem assim. E que sua família seja uma família em que nascem santos. Porque tudo que nós obtemos de Deus, na verdade, vem dos santos. Então, que venham novos santos. Deus não dá nada diretamente. Tudo que Ele nos dá, Ele nos dá através do Mestre espiritual dos santos. Então, no Bhagavatam, estamos ouvindo a história de Nala Kuvira e Manigriva, os filhos do tesoureiro dos planetas celestiais. Deus os enviou para Goloka Vrindava. E em qual forma? Snigdha Kanta e Madhu Kanta. Esses dois, eternamente, Snigdha Kanta e Madhu Kanta, ficam sempre na Assembleia de Nanda Maharaja. E glorificam os passatempos de Krishna. Eles fazem isso, eles cantam essas poesias maravilhosas das histórias de Krishna para satisfazer os Vrajavastis, os habitantes de Vrindava. Então, como nós podemos obter a misericórdia de Deus? Através dos santos. Então, eu só quero falar só mais duas coisinhas para terminar a minha aula de hoje. Então, hoje também vai ter uma apresentação bem pequenininha. Dez minutinhos, eu só vou falar uma história. E aí vocês vejam essa representação, né? De acordo com a nossa tradição, quando a gente fala dos passatempos de Krishna, a gente tem que também sempre terminar falando do Shema Tiradika. Porque na nossa cadeia Vajnava, a gente tem esse humor especial em relação a Deus. A gente honra Krishna, mas a gente honra mais Rada. A gente honra Deus, mas a gente honra mais a Deusa. Então, Rada, para nós, é a nossa suprema deidade adorável. Mais do que o próprio Krishna. Rada, para nós, é a nossa suprema deidade adorável, é Vrajandrananda, nós chamamos Sundar. Krishna é a vixaya de todas as raças, o abrigo e o desfrutador de todas as raças. Mas Krishna, ele é a vixaya vigraha, o abrigo e o desfrutador de todas as raças. O abrigo e o desfrutador de todas as raças. O abrigo e o desfrutador de todas as raças, o abrigo e o desfrutador de todas as raças. Sob a orientação de Asraya Vigraha, a deusa, nós podemos, de fato, servir a Asraya Vigraha Krishna. Então, eu quero falar um pouco sobre Shri Matiradika, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida. Em diferentes kalpas, o Harikata varia, ele fica diferente também. Em diferentes eras, o Harikata... Então, uma kalpa é um dia de Brahma, que a gente chama de era, ou... Que é mil Chatur-yugas, um conjunto de mil Chatur-yugas, que é Satya, Treta, Dwapara e Kali-yuga. São bilhões de anos. Então, nessa rotação que a Terra faz... Isso é equivalente a um dia e uma noite de Brahma, do Criador do Universo Material. Então, o Swayam Bhagavan Krishna, o Senhor Supremo, no final da Dwapara-yuga e no começo da Kali-yuga, da 28ª Teatro-yuga, aparece aqui nesse planeta. E quando o Senhor vem lá do mundo espiritual, pra cá... Ele traz consigo também todos os seus associados eternos. Seu pai, sua mãe, seus amigos. O Bhagavatam explica claramente. Então, Anugrahaya Bhaktanam, o Senhor, por misericórdia, vem de Nita Goloka Vrindavanadam, da realidade máxima espiritual, e manifesta aqui os seus passatempos, com os seus associados eternos, com os seus amigos e amigas eternos. Guirirá de Govardhana está presente, e amanhã nós vamos manifestar Guirirá de Govardhana aqui. Vamos falar, e vocês vão viver a experiência de como os Vrajavases oferecem milhares de preparações. 156, não sei o número, desculpa, mas muitas preparações para Guirirá de Govardhana. Então, cada um traga alguma coisinha para Guirirá de amanhã. O que você puder trazer? A esse festival se dá o nome de Anukuta Mahamahotseva, o grande festival dos grãos. Se você der um grão nesse Anukuta Mahamahotseva, nunca sua família, nem ninguém, nem nada perto de você vai passar fome, vai ficar sem comida. Entende? Porque Guirirá de Govardhana, ele te dá tudo. E se você oferece um pouquinho para Bhagavan, Bhagavan te devolve abundantemente, milhões de vezes mais. Então, amanhã nós vamos falar sobre esse festival. A gente também vai falar sobre Sudama Vipra. Na história de Sudama Vipra, Bhagavan ganhou algo dele. Mas o que ele ofereceu para Bhagavan? Ele ofereceu para Deus alguns grãos de tiruá, que é arroz seco, queimado ainda. E Bhagavan comeu um punhado, comeu dois punhados. Quando ele comeu o terceiro punhado, Rukmini segurou a mão dele e falou, Não, 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 para, senão você vai dar tudo que a gente tem. Então, veja, se você der um pouquinho para Bhagavan, ele vai te devolver milhares de vezes mais. Então, amanhã nós vamos celebrar Anukuta Mahamahotseva, o festival de Guirirá de Govardhana. Então, eu peço humildemente para que cada um de vocês traga alguma coisinha, uma fruta, um grãozinho, qualquer coisa. Se Deus te der alguma coisa, ofereça de volta para ele, traga frutas, o que você tiver em casa, qualquer coisa, flores. A gente vai fazer um festival de Govardhana aqui amanhã, porque quem é o mais famoso de Vrindavan? Girirá de Govardhana, a colina de Govardhana. Como são lindas as glórias de Vrindavan. Mas Vrindavan só é famosa porque contém Girirá de Govardhana. E Girirá de Govardhana contém os dois locais supremamente maravilhosos, que são o Radha Kunda e o Shama Kunda. Aqueles que vão para Vrindavan têm que fazer o Paríkrama de Girirá de. E aqueles que vão para Girirá de têm que ter o Dasha do Radha Kunda e o Shama Kunda. Então, hoje, eu só introduzi esse assunto sobre Girirá de, sobre Irada. Mas amanhã, nós vamos falar mais. No sexto dia, seis de sete, né? Sexto dia. A gente vai falar sobre como Krishna quebrou o orgulho de Indra. Então, hoje, eu só preciso terminar falando sobre como Radha nasceu, como a Deusa Herada nasceu. Em diferentes kalpas, cada dia de Brahma é diferente o jeito que a história acontece. O Harikata é diferente. A maneira com que os fatos acontecem são diferentes. Mas nessa kalpa, a Shirmatirádica, por exemplo, em outras kalpas, ela nasceu em Varshana. Outras vezes, ela aparece no meio de um lótus, que aparece no Djamuna. Já tem outras kalpas, Kirat, que aparecem diretamente do ventre da sua mãe, Kirtedadevi, que é a esposa de Prishabana Maharaj. Às vezes, ela aparece do fogo. Às vezes, ela aparece até mesmo de um ovo dourado. Então, cada kalpa tem histórias diferentes sobre o aparecimento da Hiladini Shakti Swarupini, a personificação da potência de prazer suprema de Deus. Então, veja, a Shirmatirádica também tem passatempos em que ela mata demônios na sua infância. E nessa kalpa, os nossos acharas descrevem. Essa é a 28ª Chatur Yuga, que estamos agora, nesse momento, atualmente. E nessa 28ª Chatur Yuga, durante a Dwapara Yuga, a Shirmatirádica veio aqui. Ela nasceu aqui, na Terra, junto com Krishna e todos os seus associados. E ela apareceu especificamente em Rávalo. Os nossos professores espirituais declaram isso. Krishna nasceu em Nandagokul. E quando Krishna nasceu em Nandagokul, Naradarishi ficou pensando, ah, se Krishna nasceu em Nandagokul, com certeza, logo a sua Hiladini Shakti Swarupini, a Shirmatirádica, vai nascer também. Porque onde Krishna está, Arada está. Sabe que Nandamaharaja sempre foi vizinho do Brishabani Maharaja. Eles sempre foram amigos muito próximos. E as esposas, né, a Kiriteda Sundari e a Yashoda eram muito amigas também. Então, Naradarishi foi até Nandagokul e viu que teve a grande celebração do nascimento de Krishna. Portanto, ele sabia que muito em breve, Shirmatirádica, a contraparte feminina de Krishna, apareceria também. Ai, está travado o inglês. Senhor Krishna. Então, Naradarishi pensou, já que Krishna apareceu, Hiladini Shakti Swarupini, Shirmatirádica, com certeza, vai aparecer logo também. A deusa também vai aparecer. Ah, está travando muito o inglês. Só um pouquinho. Só um pouquinho de paciência que a gente vai conseguir. Eu não estou conseguindo ouvir nenhum hinder. Tá. Nessa capa especificamente, o inglês não voltou, mas eu vou falando. Alguém me ajuda aí a avisar a Taruni também, tá? Se puderem. De Matirádica apareceu em Rava. E certo dia, seu pai, Brishabana Maharaj, foi se banhar no Yamuna, como ele fazia todas as manhãs. Voltou em Rava. Naradarishi estava em todo lugar procurando por ela, até que ele chegou perto de Matura, nesse lugar chamado Rava. Então, certo dia, Brishabana Maharaj estava se banhando, como ele sempre fazia. Ele foi em direção ao Yamuna e ele mergulhou uma, duas vezes. Agora já melhorou, mas fica saindo. Se alguém puder falar para ela mudar a internet, é melhor. O hotspot. É que eu não estou conseguindo falar aqui, sabe? No meu computador está dando problema também. Enfim. Agora, Brishabana Maharaj mergulhou uma vez, mergulhou duas vezes nas águas do Yamuna. Na terceira vez, quando ele subiu, ele viu que tinha centenas de milhares de lotos manifestados nas águas do Yamuna. E no centro do Yamuna havia o maior de todos os lotos, milhares de pétalas. Ele foi se aproximando, ele viu que no centro desse maravilhoso lotos, estava essa menininha, Shrima Atiradika. A própria personificação da potência de prazer do Senhor Krishna. Então, Brishabana Maharaj viu essa maravilhosa menininha no Lótus. Ela estava sem roupinha nenhuma, o seu corpo era dourado. O corpo dela era tão reluzente, mais reluzente do que o ouro derretido. Ele foi devagarinho pegando essa menininha no colo. E ela estava, de olhinhos fechados, segurando o dedão do pé, chupando o próprio dedão do pé como um bebezinho. Ele pegou aquela menina, Lali, colocou no seu peito, abraçou e beijou aquela filha linda que ele havia encontrado. Imediatamente, Brishabana Maharaj voltou para casa chorando de emoção e entregou essa belíssima bebê, a sua filha, Radika, nas mãos de sua mãe, Kirtika Devi. Kirtida Devi, Kirtida Devi, quando recebeu sua filha em seus braços, ficou profundamente emocionado. Naradarish apareceu ali e disse, ó, Brishabana Maharaj, você teve um filho na sua casa hoje? Você teve uma criança? Ele falou assim, você teve uma criança na sua casa hoje? Aí o Brishabana Maharaj ficou surpreso e falou, sim, sim, eu tenho uma criança aqui em casa. Porque ele não conhecia Naradarish, ele era muito simples, então ele ficou assustado. Aí ele falou, bom, criança, né, ele chamou o seu filho, Subal, e falou assim, ó, olha aqui, esse é meu filho. Mas Naradarish insistiu e falou, não, não, eu quero saber se você teve uma filha. Até que ele falou, é, sim, sim, tive uma filha hoje. E Brishabana Maharaj trouxe essa maravilhosa bebê para Naradarish. Naradarish entrou em barra, em êxtase espiritual, ao ver aquela menina, Shrima Atiradika, aquela bebezinha. Que visão maravilhosa, daquela bebezinha pequenininha, de olhos fechados. E Naradarish disse, eu quero dar danças para sua filha, vou fazer o Swasti Pud, não o Swasti Bacchan para ela. De Shabana Maharaj, em sua simplicidade e amor, ele foi buscar alguns ingredientes na dispensa, para que o santo pudesse abençoar a sua filha e fazer uma cerimônia de auspiciosidade. Aguru, pasta de sandal, o incenso, o cordão vermelho, o kajal, todos esses elementos que são necessários para abençoar uma bebezinha. Então, nesse momento em que o pai dela foi buscar os ingredientes, nesse ínterim, Shrima Atiradika e todas as suas oito saques, amigas principais, manifestaram suas formas eternas, essa forma de jovenzinha. O Kripa Atiradika tinha cerca de 14 anos de idade. Naradarish, então, começou a fazer orações a essa forma eterna de Shrima Atiradika, que é Urada Kripa Katakshastotra. O Kurudeva também já deu várias e várias aulas sobre Urada Kripa Katakshastotra. Tem tudo em português. Travou de novo em inglês. Eu acho que o inglês vai recomeçar. Eu vou atualizar aqui, só um minutinho. Tá cantando Urada Kripa Katakshastotra, ok. Eu vou ler para vocês o significado desse Stotra enquanto o Kurudeva canta. Ó você que é adorado por todos os melhores sábios. Ó você que remove todas as misérias dos três mundos. Ó você cuja face desabrocha maravilhosamente como uma flor de lótus. Ó mais charmosa filha de Brixabana, ó melhor, entre todas as mulheres. Quando? Quando você olhará para mim com seu olhar de soslaio? Considerar sobre mim a sua misericórdia sem causa? Então, quando o pai de Naradhika voltou trazendo todos os ingredientes para o Swastivachana, o Swastivachana, a cerimônia de bênçãos auspiciosas para a bebezinha Srimatiradhika. Ó você que está situada no... Ai, por aí. Vocês estão conseguindo ver o inglês também? Ou só a minha internet que está... Muito ruim. Aqui está ok. Ai, consegui. Consegui, voltou. Não, 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 não. Então, o Guru Deva estava falando naquele grado é tipo a Katakshi Stavarad. Oshimatiradhika, Shukadeva, Narada, Udava e todos os sábios mais elevados estão sempre oferecendo preces aos seus pés de lótus. Ó Deus, a Oshimatiradhika, lembrar de você e orar pelo serviço a você milagrosamente remove todas as misérias, pecados e ofensas das três esferas. A sua face jovial floresce como um lótus e você se deleita nos passatempos dos cúndias de Vrindavana. Você é a filha de Brishabana Maharaja e é a mais querida e amada de Vradjandranandana, com quem você sempre realiza passatempos de encontro amoroso. Quando, ó quando, você me concederá o seu misericordioso olhar de seus olhos. Você reside num abrigo feito de trepadeiras que sobem nas árvores a choca. Os seus pés de lótus são vermelhos como um coral brilhante e o sol nascente. Eles são macios como folhas recém-brotadas. As suas mãos de lótus estão sempre prontas para realizar o desejo acalentado dos seus devotos e conceder a bênção do destemor. Você, Shukadeva, é a morada dos tesouros divinos abundantes e opulências. Ó Deus, Erádica, quando, ó quando, você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laios. No drama imensamente auspicioso, encenado com brincadeiras amorosas, prema-vilatas, no campo de batalha do amor, as suas sobrancelhas, Erádica, curvam-se como arcos que repentinamente lançam as flechas dos seus olhares de seus laios, ferindo Krishna Nandanandana com o delírio amoroso e levam-o a uma submissão reverencial a ti. Dessa maneira, Krishna fica eternamente sob o controle de Erádica. Ó Shri Matriádica, quando, ó quando, você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laios. A cor do seu corpo é amarela como uma flor tchâmpaca, dourada como ouro derretido e brilhante como um relâmpago no céu. O brilho resplandecente da sua face derrota até mesmo a refugência de milhões de luas cheias ou tonais e seus olhos, que são inquietos como aves, tchacora, exibem expressões supremamente novas e surpreendentemente maravilhosas a cada momento. Ó Shri Matriádica, quando, quando você me dará o seu misericordioso olhar de seus laios? Você está embriagada pela beleza da sua própria juventude e está sempre adornada com o ornamento proeminente, o seu mais maravilhoso sentimento espiritual encantador de ira, contrariedade, que se chama em sânscrito Man. Você se deleita com o amor que seu amado tem por você e é supremamente hábil na arte dos assuntos amorosos. Ó Deusa, no incomparável reino dos maravilhosos cúndias, você é a mais versada, expert em todas as inovações amorosas. Ó Shri Matriádica, quando, quando você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laios? Você está adornado com todas as suas variadas emoções profundas, anuraga, dhira-dhira, kila-kintita, por Krishna, que brilham na sua pessoa como um colar de pedras de diamante. Seus encantadores seios são como um par de potes d'água dourados, e também são como os montes dourados na cabeça de Jayanandini, a esposa de Ayravata, o elefante carregador de Indra, o rei dos planetas celestiais. Exibindo seu admirável sorriso suave, você é como... Um oceano transbordando de bem-aventurança divina. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ó Shri Matriádica, quando, quando você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laios? Os seus braços macios são como delicados caules tengos de lótus, flutuando elegantemente nas ondas. Assim como uma trepadeira dança com o soprar do vento, os seus inquietos olhos azuis lançam um olhar encantador. O seu encanto seduz o próprio Madana Mohana, o encantador do próprio cupido, e ele passa a segui-la. E quando vocês se encontram, você rouba a mente dele, deixando-o enfeitiçado de amor. E então você lhe dá o seu abrigo. Ó Shri Matriádica, quando, quando você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laios? E seu pescoço, tão belo como um lindo buzio, está decorado com colares de ouro e marcado com três linhas naturais. Ornamentos feitos de joias cintilantes de três cores oscilam em seu trichutra. Três cordões auspiciosos atados em volta do pescoço de uma noiva recém-casada. E suas tranças negras, que são entrelaçadas com ramalhetes de botões de flores do campo coloridas, balançam pra cá e pra lá. Ó Shri Matriádica, quando, quando você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laios? Seus quadris arredondados estão decorados com flores balançantes e sininhos de joias pendem do cinturão de flores na sua esbelta cintura encantadoramente delgada. O tilintar desses sininhos com joias é extremamente encantador. Suas pernas são contornadas como a tromba do rei dos elefantes. Ó Rádica, quando, quando você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laios? Voltou inglês ou não voltou? Não tem inglês. Enquanto o Gurudeva recebe essas pessoas, eu vou continuar lendo aqui esse. Você é adorada por Lakshmi Devi, a deusa de milimitados milhões de planetas vaiputa. Sriparvati, a esposa de Indra, Saraswati, todas as deusas te adoram e recebem bênçãos de você. Meditar em até mesmo uma das suas unhas, dos dedos e dos pés, concede uma infinita variedade de perfeições místicas, poderes iógicos, óssema trálica, quando, quando você me concederá o seu misericordioso olhar de seus laio. Você é a senhora de todos os tipos de sacrifício, especialmente do mais elevado, de Júgala, Milana, Yágya, e de todas as atividades, já que você é a origem... Vou deixar assim que trava menos. Já que você é a origem... Onde que estava? Tá, você é a senhora de todos os sacrifícios, de todas as atividades e todas as potências. Você é a origem dos mantras proferidos nos Yágyas e das oferendas sacrificiais apresentadas aos semideuses. Você é a origem de todos os semideuses, das palavras dos três vedas, da aplicação de todos os princípios das escrituras. Você é a origem de Shrirama Devi, a deusa da fortuna. Você é a origem, Rádica, de Shama Devi, a deusa do perdão. E, especialmente, você é a deusa dos deliciosos cúndios de Vrindavana. Quando será que você, misericordiosamente, fará de mim a sua serva e me concederá a qualificação para prestar serviço nos seus passatempos amorosos com o príncipe de Vrádia? Óssema trálica, senhora e mantenedora de Vrádia, ofereço o pranama a você repetidamente. Ó Vrishabano Nandini, ao ouvir essa maravilhosa prece, por favor, faça de mim o objeto perpétuo do seu olhar de misericórdia. Então, pela influência da sua misericórdia, que todas as reações do meu karma possam ser destruídas. E ao realizar a minha identidade espiritual eterna, o meu corpo espiritual como uma manjeri, que eu possa entrar no círculo de suas amigas, saques, para participar nos eternos passatempos amorosos de Srivra Jendresuna. Deixa eu ver se eles encerraram as duas transmissões. As transmissões? Acho que sim. E aí E aí Música 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 Música